Pela primeira vez no YouTube, conheça agora o review completo do meu mais famo console! Chegou a hora de eu mostrar o Mega Drive Transluxo HD com 228 jogos na memória mais bateria! Então sem mais delongas, já curte o Dongondê, deixa o like aí borracha! É mais um review emocionante aqui do canal do 1 Colecionador! Bom, vou tirar ele da caixa... Oh, o monstro tá aqui, pai! Mostrando pra vocês a caixa aqui de frente, tá? A lateralzinha dela que ela simula um Mega Drive aqui, tá? A parte da frente ela tem aqui uma entrada de controles aqui, a parte de trás aqui, a parte do cabo aqui como vocês podem ver, na outra lateral tudo tranquilo, e na parte de baixo que tem aqui algumas especificações, né? Que só os idiotas leem, enfim, não dá nada! Bom, mas falando aqui, vamos ver aqui, ó, o que que vem? Uma caixinha bem pequenininha, tá? Um bercinho bem pequeno... Alô, Tectoy! Mano, emoções fortes, a gente tira aqui, ó... Olha só o monstro! Calma que eu vou colocar ele de lado aqui pra vocês verem aqui, ó... Vamos colocar aqui, ó... Na verdade, deixa essa caixinha aqui, pai! Olha só o controle dele aqui! Eu já mostrei esse Mega Drive aqui, né? No encontro patrocinado! Clica no card aí que vocês vão ver, ó... Aqui tá o controle, tá? O que que vem dentro da caixa, né? Aqui o berço, tá? Como vocês podem ver, tira ele aqui... Tem outro controlezinho também... Vou falar da qualidade do controle... Vem um cabinho de força... Vem um adaptador pra colocar na tomada... Vem o cabo... É... P2AV... E vem um cabo HDMI... Agora eu vou arrumar tudo em cima da mesa... Rapaziada, arrumei tudo em cima da mesa aqui... Eu tirei todos os plastiquinhos... E eu vou apresentar o produto pra vocês... Então vem aqui o cabo de força... O adaptadorzinho do cabo de força... Vem dois controles translúcidos... Vem aqui uma entrada P2, né? É... Mono também... Vem aqui o cabo HDMI, que é bem interessante... Vou mostrar esse console de perto pra vocês darem uma olhada, tá? Esse aqui é o videogame irmão do Mega Drive da Cracolândia, tá? Pra você que viu o vídeo, é um review fantástico... Clica nesse card aí pra você assistir depois... Eu recomendo até você assistir o outro e depois voltar aqui... Ó, não tem entrada pra colocar cartucho... Ele é muito pequenininho... Cabe na palma da mão, tá? Como vocês podem ver, tá? É... Ponto interessante isso aqui, ó... Ó... Ele é translúcido... Ele tem um cliquezinho, ó... Quando você vira aqui... Essa chavinha, ela não sobe nem desce... Ele é plástico mesmo... Ele tem um reset, tá? Parte da frente, você pode colocar qualquer controle original nele... Que vai funcionar... Parte de trás, mano... Ele é translúcido, pai... Ele tem luz própria... Não, luz própria ele não tem... A luz atravessa ele, mano... Você é maluco... Ó o meu dedo lá atrás, ó... Tá vendo? Tem bateria, tá? Pra save... Tem muitos jogos... Que... A galera falou que no Mega Drive da Cracolândia faltaram jogos de RPG... E esse aqui tem jogos de RPG... E ele tem também bateria pra salvar esses jogos... Né? Aqui tem o cabo... O cabo P2, né? Bem mini... Bem pequeno mesmo, né? O cabinho de força... E a entrada HDMI, que é bem interessante... Vai acompanhando aí no canal aí... Que eu vou fazer algumas lives... Sobre o controle... Eu vou fazer uma gameplay aqui dele... Pra mostrar os jogos, tá? E eu vou falar sobre a qualidade do controle... Mas logo de começo aqui... Já falo pra vocês que ele é muito boa... Né? A gente tem aqui, ó... Pode ver que é translúcido aqui... Ele tem uma pegada de um controle assim... Mano, sensacional... Vem uns 16 bits aqui... É um charme... Bora agora... Vamos ligar esse Mega Drive... Rapaziada... Aqui, ó... Antes de eu ligar... Eu tô fazendo aqui uma medição... Aqui do tamanho dos cabos... Pra vocês verem aqui, ó... E o controle... Vamos começar aqui pelo cabo de força... O cabo de força, ele tem aproximadamente 1,40m, tá? Quando você estica ele... O controle, ele tem exatamente 1,50m quando você estica ele... E o cabo HDMI tem 1,75m... E eu descobri que a minha mesa, ela tem 1,70m... E olha só... O videogame, ele tem aqui, ó... 13,5cm... E assim, ó... Ele também tem 10cm... Bem interessante essas medições... Ele é super leve... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó... A parte de trás dele... Ele é bem bonito, tá? Inclusive, eu deixo o card aqui do Mega Drive Mini... Que eu fiz um review simplesmente sensacional, tá? E a parte da frente... Quando a gente coloca o controle bem de partinho... Quando a gente liga ele... Olha que legal... Acende uma luzinha... Depois a luzinha acelera... Olha lá... Ela dispara... Ficou olhando? Viu? É muito legal... É muito show de bola... E dá pra ver a luzinha, ó... De diferentes ângulos aqui, ó... O negócio é translúcido... É show de bola, véi... Bom, galerinha... Chegamos na hora da verdade... Vamos ligar o monstro aqui, ó... Será que ele funciona? A luzinha pisca... Vamos ver... Vamos ver... Oh... Funcionando perfeitamente, pai... E olha só... É... Logo o primeiro jogo... E a música de introdução... É do jogo Shino Crisis, né? Shino Crisis... São 228 jogos... Mas depois eu mostro pra vocês... Vamos ver logo o que interessa, né? O número 166... É o Sonic 1... Eu já adianto pra vocês... Que só tem o Sonic 1... E não tem o Sonic 2... E o Sonic 3... Aí o show é livre, né? Lembrando que apertando... O... O... O A... Ele avança... E o B... Ele retrocede... Ele pula 20... Ele pula 20 casas... E olha que legal, mano... Ó... Funcionando... Caramba... Vamos fazer uma reprodução aqui, ó... Deixa ele jogar a primeira tela... Não, eu vou jogar eles que lute... A programação que lute... E olha só... Apertando aqui, ó... O áudio aparentemente tá bom... Vamos ver aqui o desenvolver do áudio... Eu vou falando sobre o gráfico... O áudio não é 100%... Já fica confirmado aqui... Cara, mas o... O áudio não é 100%... Mas ele é 99%, tá? Ele tá muito próximo do hardware original... Então... É... Em quesito de áudio... Passou tranquilamente... Sobre o gráfico... Cara... Eu percebo que ele não tá... Tão em Full HD... Né? É... Por mais que a imagem esteja... Ó... Outra coisa que eu já queria mostrar... É que eu falei na minha live... Que... De Sonic Origins... Que quando você deixa o controle parado... O Sonic ele já cai direto em cima do moedão... Põe... Moedão Pai... No comentário... Olha ele caindo, ó... Ele vai cair em cima... Ó... Ó... Ele vai cair em cima... Do bônus, tá vendo? Ó... Viu? Coisa linda... Pegar uma esmeralda... É bem simples, né? Vamos ver agora... O reset dele, tá? A gente reseta... Ele reseta perfeitamente... Colecionador... É... Explica pra gente... Apertando o A, ó... Ah não... O A retrocede... E o B avança... Então o número 78... Interessante que tem Street of Rager 1... E o 3... E não tem o 2, né? Então uma pena... A gente vai mostrar mais um joguinho... Só pra... Pra galera ter uma noção, tá? E eu já mostro pra vocês... As minhas... Eu já falo das minhas considerações finais... E da lista de jogos... Se realmente compensa, né? Porque ele tem os joguinhos RPGs... E tem o Save State também... Então... O Save State não... A Save Bateria, né? Então a gente pega aqui, ó... A vadiazinha... Põe a vadiazinha no comentário... Não dá nada... Ó... Você é maluco, ó... Cara... Cara... O gráfico não tá acerrilhado... Mas tem um... Eu posso ver algumas imperfeições aqui... Né? O número 1 aqui também... É bem diferente, né? Não tá 100%, mas tá muito agradável, tá? Eu acho que só de eu ver assim... Eu já falo... Mano, tá muito agradável... Né? É mais pra uma pessoa mais crítica... Tá? Visualmente... Pra uma pessoa que não entende muito... Não faz muita exigência... Ele atende perfeitamente... E outra... Sendo 228 jogos... É um console que entrega... Bastante... Pelo preço médio que a galera tá vendendo ali na praça aí... A 350 reais... Né? E ele vale uns 250... Na verdade... O preço mais justo dele seria uns 250... Ele tá custando uns 20 dólares lá fora, tá? E você consegue importar do Paraguai... É... É... E ele acaba saindo aí em torno de uns 130... 140 reais, né? Mas... É... É um preço praticado aqui no Brasil... Vamos agora... Vamos conhecer a lista de jogos dele... Rapaziada... Aqui eu vou passando aqui devagarzinho... Só pra vocês darem uma olhada... Conferirem a playlist... Na dúvida... Vocês pausem a tela... Pra mim não deixar o vídeo muito longo, tá? Eu vou tá trazendo um live aqui no canal do colecionador sobre esse console... E mostrando vários pontos positivos e negativos... E a qualidade de imagem desse console e tudo mais, né? Vale ressaltar que ele tem bateria... E ele apresenta alguns jogos RPGs... Isso agregou um valor muito grande nele... Apesar que esse console aqui... Ele é destinado para um público mais infantil... Para uma molecadinha... O pessoal quer comprar um videogame aí pro seu filho... Pro seu sobrinho... Pro seu neto... Né? Esse aqui é um videogame de entrada e vem com 228 jogos... E não é pouco não... Os últimos jogos são... Beyond the Edge... Light Cruiser... Land Stalker... Phantasy Star 2... Phantasy Star 4... Shadow Room... Shining Force 2... E Zorjof Vermilho... São os 8 jogos RPGs maravilhosos de Mega Drive... Ah, rapaz... Tudo que é bom tem um fim... E só a salsicha tem dois... Inclusive, ela tava jogando o Mega Drive... 128 em 1... HD 1080p com bateria save... Vocês ficaram sabendo? Minhas considerações finais sobre esse console... Eu vou deixar esse card aqui, ó... Que é do Neo Geo Minion... Review simplesmente fantástico... Incrível que eu gravei... Né? Curte ele aí pra você já assistir na sequência... E... Né? Eu gostaria de mandar um salve aí pro... Borracha de lá da França... Salve, salve meu querido! Foi ele que... É... Patrocinou todos esses consoles... Ele me deu esses quatro consoles... De presente... Pra você que é novo aqui no canal... Né? Tá se ficou descobrindo um a um... Né? Pra você que já é membro... Já viu aqui... É... Eu falando desses outros consoles... Na playlist para membros, né? E... Borracha... Brigadão aí, mano... Deus abençoe aí, mano... É nóis, mano... E agora... É... Minhas considerações finais... No meu último vídeo do Neo Geo... Eu falei que a qualidade não tava tão boa... O pessoal tava querendo me cancelar... Mas... A gente tem que falar a verdade, né? Esse console aqui... Ele tem 228 jogos... Tem muito jogo... Com muito jogo top do Mega Drive dentro dele... Eu senti falta do Sonic 3... Porque tem bateria... E senti falta do Yu Yu Hakusho... Né? Então acho que são dois jogos que deveriam estar ali... Né? Mas... É... Infelizmente não tá... Sobre a qualidade de áudio... Não tá 100%... Mas ela tá 99%... Então passou áudio em excelência... Esse aqui... Os... Os áudios agudos... Né? Estão perfeitos... Mas alguns outros áudios não estão tão 100%... Mas isso... É... Na mão de uma pessoa que tá jogando... Às vezes não percebe... Sobre a qualidade gráfica... Isso aí varia de jogo pra jogo... Eu acabei jogando... Eu vi que... Um detalhezinho ou outro... Né? Numa televisão de 32... É... Não fica tão visível... Né? Mas eu fiz um evento aqui... Que foi um encontro patrocinado do colecionador... Né? Em homenagem ao Borracha aí da França aí... Que foi ele que patrocinou esse... Esses consoles... E aí... A gente testou na televisão de 42 polegadas... E a imagem ficou um pouco esticada... Né? Mas... A gente vai fazer review... Na televisão de 86 polegadas do André... Que eu não vou devolver mais nunca, pai... Mas... É... A qualidade de imagem também dele é boa... O áudio é bom... O seu preço praticado aqui no Brasil é de 350... Mas você ainda consegue achar uns 250 reais... Né? O controle... Ele tem uma pegada macia... O direcional dele é muito bom... Ele é um piratinha de qualidade e translúcido... Ele é muito bonito por sinal... Agora... Eu quero saber a sua opinião... O que vocês acharam? Vocês acham que vale a pena? É um console de carro-chefe de entrada... Para a criançada... Para a molecada... Para quem não quer gastar muito? Põe no comentário... Eu vou ficando por aqui... Um forte abraço... E nos vemos no próximo vídeo... Uhul... Se você assistiu esse vídeo até o final... Põe no comentário... Hashtag... Salve borracha da França... Veja os últimos vídeos do canal... Os cards estão na tela... Considere se tornar um membro... Ajuda nós aí... Pai... Um muito obrigado... E que Deus... Dê saúde... A todos...